E esse episódio, meu Deus, se teve nego passando mão nesse episódio que a gente acabou de ver, nesse então... Fala galera, estamos aqui no episódio 20 de Bleach, o Darlan vai introduzir, já que o episódio passado foi do Biaca. Acabou de começar? Acabou de começar? Mas você que vai fazer as honras. Vou repetir então, fala galera, voltamos nos episódios de Bleach, episódio 20, e será que é para prestar atenção em absolutamente cada detalhe, cada framing? O chat falou, prestar atenção. E agora vem do Zaraque, espero eu. Episódio de ouvir muito, né? Estamos aí com o chat, ó, Berudinho, Davi, Igor, Vinícius Júnior tá aí com a gente, ó. Vinícius Júnior? Mas vai, Deus. Vinícius Júnior, feio hoje, feio hoje. Só foda o Vinícius Júnior. Pode dar play? Partiu? Dá o Senpai aí também, bora, bora. Conta aí, conta aí. Três, dois, dois, um, play. Pera aí, mas aí, pera aí, pera aí. Quem tá contando? Quem tá contando, meu irmão? Vai, pode contar, Vitor. Vou contar, Vitor, vou contar. Pode? É? Três, dois, um, foi. Pera aí, a véia. Tem hitter, é um Steinrichter. Essa menina é negócio de conversa, não. Caraca. Caraca, mano. Issa está aqui? Não havia alguém? Os twins tem cada podesinha? Carai Ela esquece até que tá lutando com alguém Abertura, abertura Mas talvez ela não possa se mover Pô, broodine, você tá tentando fazer presencial Semana que vem talvez surja aí Poder da amnésia? Brabo, tá? Vem pa, poder da mulher Fazer os caras então 10 segundos? é, tomo das figuras na cara você é tenente do Aizen, tá? em um momento ali, toma socão tenente do Aizen não, pô do Zarak do Zarak ela sempre foi braba vai ter que ganhar dela com o instinto, né? a mente esqueceu que tá lutando mas o corpo ainda tem o instinto, então essa teoria aí é, sou foda vamos ver se é boa, né? não, teoria é foda, velho não, teoria é foda funcionar, é bom, é cara, pior que essa abertura é maneira eu curto esse estilo eu gosto dessa abertura não, cara pô, cara, o Zarak jogando a pétala pra Onorana é triste, né? é o final aí, ó, esse Spawn ó, ele aí bichida versus lichida não, tem que enfrentar o rapar rapar depois que vem a do bichida eu tô saindo de volta só um 10 segundos é foda caraca, ela apaga mesmo tipo assim, ela nem lembra que ela teve ali é, ô ela tá atacando um impulso mesmo tem ela, tem ela, tem ela foi mal, foi mal cara, tá atacando um instinto, meu irmão, viu? essa menina vai ser forte, né? ela é maneira, cara olha a faquinha faquinha do CS, olha a faquinha caralho, velho, olha a faquinha caralho, velho, olha a faquinha hum? deve ter names do barato, velho pô, esse nível acerto garantido? caralho, velho as vezes pensam de dormir cara, para enfrentar ela tem que lutar sem pensar também vamo porra chassasôria né e e e pô O que foi? Nossa! A gente lutou, lutou muito bem O escrudo da minha imaginação O escrudo da minha imaginação Esse filme é o melhor, cara Mas não fui, né? Acho que eu lembro dele no mangá Esse cara nunca apareceu, né? Nossa senhora, velho Tem que chamar o diabo Tem que chamar o diabo Ai, caraca! Nossa, a minha nem é para uma batalha Nem só... Nem o único outro É O que é isso, cara? O poder desse cara não é isso, não é? O que é o poder desse cara? O que é o poder desse cara, né? O que ele imagina, ele imagina É a realidade? Os cara não é um Deus, po É um Deus isso aí É Isso, não é? Isso! Queria ver você imaginar agora as palmas da cara. Olha como brilha! Rapaz! Desperdiçada. 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 É, então vamos morrer aqui também junto. Hum? Vai lá? Desperdiçada. 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 Cara, você imaginou que ele poderia te cortar? Caralho! Nossa, você juro agora? Não há nada que eu não posso cortar. Eu sou Kenpachi! Caralho! Shinigami mais forte! Cara, a espada é dele, cara. Nossa senhora. Caralho, cara, como que é isso? Mas o cara pode imaginar a coisa dos outros? Tipo, ele imaginou que a mulher não existia e ela morreu. Por que ele não imagina o Zaraki, então? O Zaraki, sei lá, de pelúcia. Na verdade, a mulher não foi nem... Ele morreu, ela nunca existiu, ele que criou ela. Ah, entendi, entendi. Aí era uma gração dele, talvez. Às vezes ele também só pode mexer em quem tem pressão espiritual menor que a dele também, pode ter isso. Vamos ver, vamos ver. Vai explicar com certeza. Acho que boa assim. Hum! 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 Que cara tem regeneração também. É o que ele imagina. Hum! 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 O que você está fazendo, Yasiru? Deixe-me! Não me diga, não me diga. Ele é o meu poder, e o seu corpo está sendo um cookie. Ele está fazendo um cookie. O que é isso? O que é isso? Eu não sei se você quiser fazer um cookie. É um cookie? Então, eu vou falar assim. Eu não sei se você não me enganar, cara. Nossa, velho, é muito AWP, é muito AWP, o cara não tira nem a mão do bolso, velho. Eu tô atuando com a Wanda, pô. Carai. Se eu não fosse usar a Araki, eu já tinha que precisar. Ah, pô, eu achei que não ia me dar. Qualquer gigante. Que não seja o Ishibur também. Tomei até o Ishibur. Opa. Ele tem que continuar pensando na parada do Tampak, que não existe. Ah, não. O Aizen da Shopee tá assistindo. Aí, Dala, o mundo fala mal dos que não fazem nada aí, eu mudo aí vocês. Eu deixo o Urahara no tempo dele. Tá, tá, tá? É... Essa neuromia é sinistra também, gato. Qualquer gigante. é isso que você quer fazer não é? não é? é isso que eu quero ver não é? não é? O que você disse agora? 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 O que você está indo? O que você está indo? É isso mesmo que você está indo. Nossa, esse cara é doente, velho. Como é que ele vai? Ai, que cena, velho. Que cena. Olha esse rosto, cara. Ele não só partiu, como ele quebrou em pedaço, eu imagino. Explodiu o meteoro, velho. Quebrou melhor que o Saitama, hein. Nossa, olha lá, tá? Nossa, olha lá, tá? Nossa, olha lá. Nossa, olha lá. Nossa, olha lá. Olha isso. Pra que esses logeiros, velho? Pô, o Joro fala a mesma coisa, né? Nada que eu não possa cortar, filho. Caramba, o maluco vai quintuplicar. O cara é doente no machadão com uma monstota. Uma coisa sem forma. Que isso, que isso, cara. Nossa, velho. Não dá pra ganhar esse cara, não, velho. Apelação suprema. Tô falando nem o misto do ganha dele, não, cara. Tô falando nem o misto do ganha dele, não, cara. Epa! Nani! Nani! Caraca, o zaracão doente, maluco. O zaracão doente, maluco. O zaracão doente, maluco. O zaracão doente, maluco. Ele tá lá indo. Tá não, pô. Ele não deixou de imaginar. Ele voltou. Ai... Olha no tanque, filho. Que diabo é você, meu amigo? Que diabo é você, meu amigo? Que diabo é você? 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 Meu moco! Tá feliz... O que aconteceu? Nossa! O que aconteceu? Nossa! ACaraca! Caraca, mano, troquei que caiu pós gols, tá aberto? Mas aposto com os zaracens. Só para concluir ele não aguenta isso. E primeiro ele falou que o Zaraki era um monstro De tão forte Então ele imaginou o Zaraki assim E o Zaraki ficou assim É mesmo, ele imaginou o Zaraki E aí depois ele falou que queria ficar mais forte Não, mas ele tentou se imaginar assim também Igual o Zaraki Não, peraí, de cena pós-crédito Eu pausei aqui Cuidado de cena pós-crédito É um poder desquebrado E o Zaraki tem um corpo pra aguentar o poder dele O Zaraki é um... Esse cara aí não tem corpo aguentar o poder do Zaraki Cara, mas ele não perdeu ainda não, será? Porra! Acho que ele deve usar a transformação ainda É, ainda tem a transformação Mas caraca, maluco O Zaraki é um... Se morrer Morrer não é preciso mudar não Darlan, é impossível você ter um jeito pensado Que o Biaka ganhava do Zaraki Não acho que ganhava, pô Agora não Diz que cai, tá? Esse novo ainda... Isso daí não é nem Bankai do Zaraki, cara Ele nem usou Bankai Nem sei se ele sabe o que é Bankai É, Araki Isso aí não é Bankai, tá? Não é Bankai Não, não é Bankai não Olha, vai ter cena pós-crédito, hein O Kai jogou o maluco no espaço O maluco não morreu, pôr Aí quando ele ia começar a morrer Ele já voltou cortando Ó A cena Aí falei, pô Falei que ele tinha morrido ainda É isso que eu falava É, só o corpo dele suporta Caralho Pode suportar Vai trocar esse corpo, mano Ele é só o cérebro mesmo, até o corpo ele imaginou, a parte do momento que ele imaginou, é. Isso eu não tenho medo, é. O que é isso, cara? Ele morreu mesmo? Mas ele morreu, ele morreu, o cérebro tá ali. Acho que o cérebro vai imaginar um corpo novo. Ou já era, né, desde que ele tá falando. Aí, parece que ele morreu mesmo. Não foi nada agora. Caralho, velho, que doido. Mas o que o cara tá falando, tá conversando ainda, então ele pode continuar imaginando. Por que desistiu da luta? Às vezes não, às vezes não pode mais. Acabou, acabou a mana. Acabou a mana? Acabou a mana do cérebrozinho ali, pô. É. Não, não pode ser. Ele tinha que imaginar o Biakra, pô, aí ele dava. É, o Biakra... E aí, pá. Caraca que não esperava puxar um Goku na frente da W. Ah, antes de falar do episódio, Metal, muito obrigado pelo... A gente dá uma confusão, sério, Henrique. Muito obrigado pelos subs aí, Metal, ajuda muito. Valeu, Metal, sempre fortalecendo. Valeu, Metal. Pessoalzinho que não agradece, a gente agradece por eles. A Ruth também deixou um hoje. A Ruth também, sempre fortalecendo o canal. O poder chegou ao limite, ele mesmo fala, é isso mesmo, né? Por que a gente não pegou, Davi? Esse poder lembra do estar do My Hero Academia. Não sei, 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 isso aqui que Davi tá falando, isso aqui que Davi tá falando. Mas sabe por causa do mangá ou você sabe por causa... Eu peguei, eu peguei, eu peguei, eu peguei. Mas é por causa do mangá ou você pode falar? Eu não posso falar, não. Ah, porque sabe do mangá, né? Então, então vamos deixar que a gente vai pegar também, Cauã. A gente vai pegar uma hora, a gente pega Cauã, tá vindo. É. Aí, ó, uma cena que aparece no próximo, tá vendo? Sem spoiler, isso aí, isso aí. É... Pô, muito bom, cara, muito bom. Bom, Zaraki. Eu acho que esse sério vai voltar, hein? Hã? Esse sério vai voltar de algum jeito. Fala a verdade, não tinha como esse moleque perder, não. Para ninguém, não, cara. Se não fosse o Zaraki... É, eu acho que só... Cara, na verdade, o Yamamoto espinhava dele também. Porque ia evaporar antes dele imaginar essas coisas, pô. Essas coisas que o Zaraki fazia... Não, pô. Ele ia imaginar que ele era imune a calor, que o fogo era fraco. O Yamamoto ia falar... Quem é você pra imaginar meu fogo? Ia queimar. Igual o Zaraki. Eu corto... É, assim, você quer dar argumento, né? O Zaraki... Tem que estar na mente do cara. Se ele duvidar, cara... Mas, falando sério, se ele duvidar por um momento do que ele imaginou, aquilo já era. Aquilo deixa de funcionar, entendeu? Se namorou. Não, mas depois ele corrige de novo, aí. O Zaraki fez isso... Mas não vai dar tempo, porque quanto o Yamamoto é assim, ó. E se ele imaginou o Zaraki no sol, ele ia acontecer? É, o Zaraki não morre, pô. O Zaraki é que o Zaraki não viu. O Zaraki ia cortar o sol... Aí talvez explique, talvez explique no próximo. Olha bom, em todas as cenas de meteoros que já teve nos anime, acho que o Zaraki foi melhor, hein? Foi, foi. Melhor partidor de meteoros aí com o Zaraki. Não, e ele falando beba... Eu gosto muito a do One Piece. Ai, pô, podemos dizer que o Zaraki tá no universo do Zaraki. não saitão da primeira temporada muito bom, cara, muito bom pô, nota outro 10, cara outro 10, não tem como não esse cara fala que a gente dá muito 10 muito 10, mas o anime é bom, fazer o que? o anime é bom? quem te viu, quem te vê, Raul não tem defeitos? só a primeira temporada só o começo cara, eu sinto falta do começo hoje em dia eu vou pegar a Brite pra rever de novo agora você quer ver, né? quer alguém dá uma nota diferente de 10? não 2 e 2 2 e 3 cara, só só a velhinha que o moleque tinha imaginado cara, já é uma forte pra caralho tá, mas ela tava aguentando a tenente dele não porque a tenente é brava também saiu da existência já virou um óbito, pô ó, aquela tenentinha a tenentezinha é brava, você acha? pô, eu gostei, 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 cara acho que ela tá ali ela ia ganhando a velhinha, né? não, pô, mas a velhinha era pior do caralho ganhou é pouco que se me engano ganhariam daquela velhinha é pouco que se me engano é, gente, pô, acho que tá maravilhado o que que é esse capitão que tá apanhando aí me passa, velho é, tá falando é que esse capitão são figurantes, cara esquece aqueles até morreram não, tão vivos, hein? tão vivos, hein? pô, vou botar figurantes não, o cara falou que matou eles, pô tem que ler a novel depois vai ter mais episódios, velho a novel é separada, né? é o cara não pode alterar o corpo do outro com esse pensamento dele, não, né? então, pelo que os caras estão falando no chat acho que tem a ver com a reação, né? eles estão falando que quem tem mais reatos foi o que eu falei, ó ele conseguiu dar menina, pô vamos supor, então, que ele tem o mesmo reato de todos os capitãos tá no mesmo nível então ele não atinge nem tem capitães não diretamente mas ele pode se fazer o que ele tava fazendo, né? aquele Komamura lá que ficou imortal com aquele corpo imortal ganhava dele, então, provavelmente nada que ele imaginasse é matar o Komamura porque o Komamura tava imortal não lembro que é o Komamura, não o Kachorro não, o Kachorro não, pô, que o Kachorro tinha é, não sei, não sei o que ele ia imaginar pra matar o cara ele mantinha a força do Zarak também, né? não tinha a força do Zarak também, né? é, eu acho que... qualquer coisa que ele imaginasse pra dar dano no Kachorrão não lhe dá dano não, pô, mandar pro espaço igual fez com o Zarak não lhe dá dano o cara tava imortal ele falou, eu não posso morrer ah, tá, entendi por causa dessa condição, né? ah, e pô, eu não posso morrer quando eu estiver ativando será que ele volta de lá igual o Zarak? é, esse que eu... aquele bichão gigante que ele surgiu lá no tempo mas é um bom episódio ficaram 10 ah, é, tem a suzância é, tem a suzância